Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente no GTA V, só que agora pessoal, eu já encerrei as missões, na verdade não postei tudo, mas já encerrei, acreditem em mim? É verdade. Hoje eu vou trazer aí pra vocês os carros novos dessa nova DLC. Na verdade não todos, eu vou começar pelo carro mais legal que eu achei, que é uma caminhonete, velho, bizarra e imponente, pessoal, vocês vão ver porquê, tá? Então pera aí, op, vamos chegar aqui na rua, deixa eu chamar ela e vamos tunar essa belezinha aí que com certeza vai ser muito da hora. Beleza pessoal, ô, senhorita Baker, agora não, obrigado, tchau. Chegamos aqui na quebrada e agora sim, já chamei o meu carro, é o Everon o nome dele, cadê? Opa, tá aqui. Olha essa caminhonete que coisa incrível, gente. Cara, tem pessoas dizendo aí pela net que parece uma Hilux, eu sei lá, na verdade até parece, né? Só que pra mim que ela é muito maior do que uma Hilux, sei lá, olha o tamanhão, velho, gordona, assim, imponente, Karim Everon. Vamos tunar ela porque ela já tá bacana, olha essa suspensão dela que incrível, uau. E anda bem, galera, anda muito bem, hein? Ai, que belezinha, era tudo que eu precisava. Vamos tunar, vamos chegar pra cá mesmo. Mano, essa roda é tão grande que eu acho que ela pula, hein? Não! Ah, entalou, não, não entala não, velho. Caraca, velho! Uau! Eu não sei por que que eu pulei aqui, mas beleza. Sensacional, gente. Agora imagina, vamos tunar ela e eu vou fazer altos desafios com ela. E o melhor ainda, não vou rebaixar, gente, porque rebaixar caminhonete é coisa para noobs, né? Peraí, 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 peraí. Vamos lá ir na mala... Não, não, não cai. Olha que beleza, gente. Olha que beleza. Já caí direto na Los Santos. Cara, sensacional, gostei demais. Yo! Ela é considerada um off-road. Tá bom, né? Tá, vamos lá. Tudo no básico aqui, ó. Tudo melhor. Para-choques, vamos ver o que tem de bom. Polar guincho, sei lá das quantas. Cromado, cromado. Esse aqui tá mais imponente. Motor, o melhor. Escapamento duplo. Capô. Pô, velho, capô não tem muito o que mexer, né, gente? Vamos colocar aqui o mais caro, que não seja de carbono. Esse aqui tá legal. Buzina de caminhão, óbvio. Estampa, gente, vamos ver. Ah, ela tá preta, não vai aparecer muita coisa, né? É, não tem muita estampa bonita. Eu vou colocar essa daqui, listras brancas, e vou pintá-la de azul, velho. É isso aí, tá? Vamos ver o que vai dar, ó. Cor primária. Qual que é a cor do comando? Vermelhão? Não, esse vermelhão é muito cabeloso. Tá aí, ó. Azul da meia-noite sempre combina, né, gente? É sempre sensacional a parada. Tá aí, cromado. Santo Antônio, capa curta. Olha que legal, velho. Dá pra fechar a parte traseira dela, meu. Hack. Hack containers. Santo Antônio. Não, esse fica zoado. Oh, esse aqui é legal, gente. Tem a neblina ali. Legal. Ah, mas eu queria esse fechado, meu. Mas aí não tem a paradona aqui, ó. Vou colocar esse aqui, velho. Fazer o quê, né? Teto. Original. Papapá. Barbatanas Vortex. Hum... Cor secundária. Entendi. Bom, mas tem uns aqui que vai com bagageiro, gente. Parece que é bem mais legal, ó. Caraca. Mano, essa caminhonete tá legal, gente. Na moralzinha, hein? Eu vou colocar esse daqui, ó, que vai com uns skis ali em cima. Calma. Spoiler. Plano primário. Nem preciso de spoiler, velho. Até... Ó, suspensão não vamos mexer. Transmissão, é claro. Estamos quase lá, hein? Essa roda tá meio feia, gente. Acho que dá pra melhorar. Uma roda off-road. Ah, ficou maior, né? Cara, vai ficar bruta essa caminhonete, gente. Que isso? Vou colocar essa daqui, ó. Hi there. Dois anos depois, terminamos. Olha o estilo que ficou essa caminhonete, pessoal. Caraca. Bisonha. E olha como ela anda bem, velho. Que isso? Pera aí, gente. Caramba, pessoal. Vamos chegar aqui na claridade. Apesar que está um dia meio estranho aqui em Los Santos. Olha isso. Eu coloquei cromado de cor secundária. Por isso que em cima está cromado. Sensacional, né, gente? Olha isso aí. Ah, tem um helicóptero sobrevoando Los Santos. Muito bem, galera. Ó, aqui do lado tá escrito... Eita, pega, velho. Tá escrito 4x4. Vamos sair testar ela. E vamos derrubar aquele cara da moto. Ele me assustou. E aí, Miguel Sartori, beleza? Tá na frente, ô vacilo. Meu Deus do céu, gente. Eu arregacei tudo. Ah, não, não, não. Ah, vai, vai. Vai começar, mano. Qual é? O mecânico, onde você botou o meu carro, cara? Você tá aqui embaixo? Você tá louco, meu. Como assim, gente? Tá marcando que o meu carro tá aqui, mas ele não tá aqui. Aleluia. Vamos testar essa belezinha. Sai daí, meu. Você tá reclamando do quê? Sai daí, gente. Ah, sai fora. Bora. Galera, esse carro aqui me parece muito, muito interessante. Então, ó. Eu já saquei qual é que é dele, gente. Carro alto, imponente e tal. Eu sei onde que eu vou testar essa belezinha. Primeiro teste é, será que ele sobe uma parede de pedra? Eu acho que essa daqui não vai subir, né? Mas vamos ver. Vai, vai, vai. É, bateu reto. Mas, fora isso, sem dúvidas é um carro que sobe escadas. Ó. Nossa, e com facilidade, galera. Uma facilidade, meu amigo, que delícia. Ele é rápido, gente. Isso que eu gostei dele, ó. Ele é bem ágil. Bom, o local que eu quero ir, algumas pessoas conhecem, outras não. É um local muito legal. É onde tem umas barragens aqui. Eu nunca sei exatamente onde é. Mas é ali na frente, ó. E a gente vai escalar essa montanha aí do lado, gente. Esse carro aqui é feito pra isso, velho. Quer ver, ó. Olha lá, gente. É aquilo ali mesmo, hein. É esse escanão insano aí. Bora. O desafio começa aqui, ó. Será que ele passa por cima disso? Calma que eu sei que você passa, cara. Você tá meio altinho pra ele passar. Vai! Nossa, não tá passando, gente. Que vergonha, hein. Primeiro teste de altura ali, ele já ficou, velho. Como assim? Se ali não entra, aqui vai entrar, ó. Passou, gente. Só que... Vixe, Maria. É, carrinho. Eu já percebi que você está com certas dificuldades de subir por aí. Então, vamos pegar um caminho mais normal, né? Digamos assim. Galera, ele é um carro alto, porém ele não é igual aqueles carros que sobem paredes, tá? Agora faz a volta e vai embora, hein. Com essas rodas desse tamanho, velho. Que vergonha você não passar isso. Primeira etapa concluída, gente. Com sucesso. Olha só onde estamos aqui no topo do canão aqui. E é lá nesse esgotão aí que a gente vai, velho. Vamos mudar de cara com esse esgotão e vamos ver o que esse carro é capaz, hein. Uh! Vai com tudo! Sem medo de ser feliz, vai. Isso. Sem medo de ser feliz. Primeiro desafio. Tranquilão. Passou. Maravilha, né? E agora vamos passar aqui, ó. Calma. Vai tranquilo. Isso. Galera, muito bom. Ah, eu tenho que tomar cuidado que aqui é uma garagem, né? Ok. Beleza. Ó, tá passando tranquilo, gente. Beleza. Aqui passa também. Aqui é um pouquinho mais fundo. Eu vou devagar, ó. Ele afunda e sai. Ah, é isso que eu gosto, gente. Carro resistente, hein. Vamos lá de novo, hein. Afundar. Aqui não afunda tanto. Aqui afunda? Aqui não afunda muito, né? Vamos lá, carrinho. Ó, gente. Até aqui tá tranquilão, ó. Tirando onda, tirando onda. E quebrar o carro aqui eu vou ficar com uma cara de tacho, velho. Mas a pergunta é, será que a gente consegue atravessar lá do outro lado, gente? E eu digo isso porque aqui é um pouquinho fundo, ó. Vamos ver? Pula aí direito, rapaz. Mergulha aí. É bem fundo, na verdade, ó. Isso aqui é o último teste que a gente vai fazer. Ele tem que estar embalado, senão ele não vai passar. Será que você está preparado pra isso? Acho que é até aqui, assim. É, aqui começa a afundar um pouquinho. Aqui é tranquilo. E aqui também é tranquilo. Outro teste, pessoal. Ó, vamos andando aqui pelo meião. Aqui é meio fundo, ó. E aqui, um outro teste que não é um teste submerso, gente. Mas é cheio de rochas, ó. Será que ele consegue passar também? Teste interessante, ó. Passou. É, ele não é um carro muito escalador. Mas é alto. É, um carro interessante pra subir o Chilliard, né? Ó. É, vai subir com muita facilidade. Olha essa suspensão, gente. Que sensacional. Ok. Depois dessa, vamos para o teste final? Bora, partiu. Caraca, galera. Olha ele subindo aqui. Que da hora. Vamos tentar, então, de uma maneira um pouco diferente. Que eu acho que vai ser mais ousado, pessoal. Tá, eu vou vir por essa montanha. E a partir daqui, galera, eu vou pular naquela água e tentar sair. Talvez não dê tudo errado, né? Talvez dê tudo errado, o carro quebre e acabou o desafio. Mas, cara, carro assim tem que ser feito pra testar aí nos limites, né, gente? O carro tem até ali um esqui. Mano, tem um barquinho ali, ó. Ele vai ver essa cena, hein? Bom, gente. Vai ser daqui mesmo. Na verdade, aqui eu não vou conseguir muito embalo. Vai ser daquela outra montanha. E façam as apostas aí. Quem acha que vai passar, escreve aí. Eu acho que sim. Quem acha que não, escreve aí. Eu acho que não. E... Boa sorte, carro. Vamos nessa. 3, 2, 1 e... Acelera! Foi! Nossa, vai no meião, velho, ó. Uh! Ah! Nossa, gente! Cara, de primeira sim. Galera, ele mal caiu na água e quebrou. Não é um carro aventureiro. Poxa, que triste. Mas não tem problema, gente. Peguei um outro carro porque eu quero fazer um outro teste aqui. Esse carro aqui parece ser bem interessante também, hein? Caraca, velho. Carro... Legal, hein? Queria pegar aquele barquinho que tava por aqui. Vixe, já era. Ô, louco! Mano, o cara tava subindo na parede com o barco. É, ele tá tentando fugir desesperadamente, mas não vai conseguir. Vamos ver se esse carro passa onde é que ele não passou, gente. Esse carro aqui parece ser mais responsa, hein? Mas eu não desisto nunca. Só vai, hein? Uh! Olha isso. Não desiste! É, esse pelo menos ficou um pouquinho mais tempo debaixo da água, né? Mas não deu. Eu achei que ele ia passar. É, o barquinho sumiu, gente. Enfim. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ó, se vocês tiverem uma outra ideia pra fazer com aquele carro, fala aí nos comentários que eu posso fazer, tá? E eu vou trazer um outro carro que é bem melhor do que esses dois aí que eu mostrei, beleza? Então é isso! Mergulha! Ah, que mergulho bem bom, hein, cara? Aquele abraço! Valeu! Fui! Que vergonha de mergulho! E aí, do que vergonha de mergulho! Obrigado.